Assunto do momento, e se eu quiser aproveitar para pegar o embalo para ter algum tipo de alcance, eu tenho que colocar um título relacionado a isso, é o suposto recebimento de Caixa 2 pelo Bolsonaro. A Folha de São Paulo fez a denúncia e outras fontes também confirmaram ou se basearam no mesmo conteúdo para acusar o Bolsonaro de estar recebendo Caixa 2. Caixa 2 é quando você recebe dinheiro para usar na sua campanha política e dinheiro não declarado. Muitas vezes um dinheiro de fontes suspeitas, duvidosas, no qual você não repassa como campanha, porque de certa forma vai configurar uma campanha ilegal, muitas vezes relacionada a abuso de poder econômico. Qual que é a denúncia? Qual que é o corpo da denúncia? É que supostamente algumas empresas que direcionam mensagens de WhatsApp, que viralizam essas mensagens de maneira artificial, estão recebendo para promover propaganda política para um candidato, que no caso seria o Bolsonaro, ou para prejudicar o candidato do PT, beneficiando o Bolsonaro. Isso configura crime eleitoral, porque está favorecendo um candidato. A fonte é ilegal, são como se fossem doações de campanha ilegal. Quem está patrocinando a emissão, pelo menos em teoria, estaria patrocinando essas transmissões de mensagens automáticas, através de empresas especializadas nisso, são algumas empresas que têm uma simpatia pela campanha do Bolsonaro. Então, fora do âmbito de doação de campanha legal, eles patrocinam essas mensagens. E muitas delas têm aquela ideia de não favorecer diretamente o Bolsonaro, mas sim atacar o adversário dele. O que acaba favorecendo o outro. Você acha que é mentira isso daí? Que existem empresas que fazem manipulação de notícias, transmitem notícias, muitas delas tendenciosas, muitas delas mentirosas, para manipular o usuário que recebeu, para impactar o cara, para mexer com a cabeça dele e tentar mudar a opinião dele? Você acha que acredita nisso ou não? Você viu que um tempo atrás aí o próprio Facebook foi acusado de estar vendendo notícias dos seus usuários de rede social para empresas privadas direcionarem propaganda. Isso funciona no âmbito político também. Algumas empresas perceberam que é possível você manipular a opinião pública através de propaganda direcionada. E aí é fácil você direcionar a propaganda quando você tem o perfil do usuário. Individualmente, você, com as suas postagens, os seus compartilhamentos, os seus likes, sabe, tudo o que você faz na rede social, suas declarações, tudo é analisado. Envia lá um programa muito especializado, ou pessoas especializadas nisso, trabalhando em conjunto. E eles vão montando um perfil do que você gosta, das coisas que você não gosta, das coisas que possivelmente você poderia vir a gostar, do seu interesse. Você nunca recebeu uma propaganda no Facebook sobre oferecer uma viagem para um tal lugar que, sem você perceber, você já tinha pensado, você já tinha pesquisado em algum outro lugar que queria viajar para aquele local. E, de repente, aparece a propaganda no seu Facebook. De repente, você vai no Google e digita lá procurando um certo objeto, um videogame, por exemplo. E aí, lá no seu perfil de rede social do Facebook, por exemplo, aparece lá as americanas oferecendo o mesmo videogame para você. É esse o meio que eles ficam controlando você sem você perceber. Induzindo você, manipulando, estimulando você a comprar naquele site, a comprar naquele produto. O seu interesse já existia. Eles só descobriram qual era e decidiram como te abordar em torno dele. Politicamente, também dá para usar. Você não faz diversas declarações políticas no Facebook? No próprio WhatsApp também? E isso é interligado. As suas redes sociais, sem que você perceba, são interligadas. E as declarações suas são analisadas por um programa ou por uma empresa especializada. E ela sabe o que é que você está afim de escutar. O que o discurso populista atingiria melhor você. Funcionaria melhor para manipular a sua opinião. Conquistar a sua atenção, porque é assim que eles manipulam a sua opinião. Primeiro, eles conquistam a sua atenção. Conquistam a credibilidade junto a você. E depois, eles te manipulam. Eles te induzem. Eles te conduzem ao caminho deles de maneira sutil, dissimulada. Quanto mais manipulável, quanto mais zumbi, quanto mais preso na Matrix esse cidadão é, mais fácil é que você controlá-lo dessa forma. E existem empresas que fizeram isso em diversas campanhas políticas. A última, onde foi muito largamente usada, foi a campanha presidencial dos Estados Unidos. Onde tinha Hillary e tinha o Trump. Largamente, uma empresa, acho que é a Cambridge Analytica, que inclusive está sendo investigada hoje, sobre o processo de manipulação de opinião pública, durante o processo eleitoral, que configuraria crime eleitoral, ela está sendo investigada, de ter favorecido o Trump fazendo esse tipo de análise, esse tipo de manipulação. Percebeu agora o grau de ameaça que a gente vive aqui no Brasil nesse momento? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que essa notícia de que o Bolsonaro, através de empresas terceirizadas, teria manipulado a opinião pública, emitindo fake news ou mensagens desfavoráveis ao seu adversário para se beneficiar? Isso configuraria o crime eleitoral, abuso de poder econômico, crime de caixa 2, doação ilegal de campanha, fonte obscura, veedada, o que é proibido pelo TSE? Porque existem mesmo empresas que dependem disso, cara. Isso é real, isso acontece. Eu não vou dizer para vocês que o lado esquerdo da força, ou seja, o PT, também não utilizou esse tipo de manobra. Todos eles utilizaram. Só que o que eu vejo hoje, eu estou falando da minha realidade, o que eu acompanho é no meu dia a dia. Eu escuto as pessoas comentando no bar, fake news, como se aquilo fosse a maior verdade do mundo. E eles não querem saber a verdade. O importante para eles é a mentira, que se identifica com a visão dele, que muitas vezes já está manipulada, já está contaminada. E aí você vai falar para eles a verdade e ele fala, não quero saber. Por mais que seja coerente, realista, que faça sentido a verdade, se ele já se identificou com a mentira, ele não quer saber a verdade mais. Então esse tipo de mensagem pega, existe, você já deve ter recebido isso. Se não recebeu diretamente de um usuário suspeito, que você desconhece, e configuraria esses envios de mensagens de torpedos em larga escala, você deve ter recebido de um amigo seu. Um amigo seu que compartilhou uma coisa que ele recebeu. Por quê? Eles informam artificialmente o poder de alcance dessas mensagens falsas, através dos robôs, através dessas empresas especializadas, divulgam para algumas pessoas que eles sabem que têm interesse nesse tipo de assunto, e esses fazem o resto do trampo, o resto do trabalho. Ou seja, eles viralizam artificialmente e depois isso vira uma espécie de pandemia, porque o usuário contaminado, já predisposto a isso, vai compartilhar e vai insistir naquela mensagem. Ele vai acreditar e fazer com que outros acreditem, principalmente aqueles mais próximos ao seu círculo social, que até tem uma certa credibilidade junto a eles. Entende isso? Eu não posso garantir para vocês que realmente houve esse tipo de manipulação, porque eu não tenho como provar. Mas você já deve ter percebido pessoalmente que existe isso. Está largamente usado. Fake news, cara, o tempo todo, manipulação de opinião pública. Você acha que empresas com esse poder, com esse acesso, e tendo interesses por trás disso, não seriam capazes? Tempos atrás, a mesma empresa que hoje é acusada de ter favorecido o Trump, que foi procurada pelo filho do Bolsonaro, quando esteve nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome do cara agora. É um cara que tem uma visão, digamos assim, peculiar da sociedade. Ele sente orgulho de ser considerado racista, ele acha que tem uma medalha de honra, quando alguém chama ele de ultranacionalista, de extrema direita, que ele usa o discurso de ódio contra minorias. Ele acha que isso é bom. É uma prova de que ele tem personalidade, que ele defende alguns ideais, não esconde isso de ninguém. E existe uma grande parcela da população que pensa a mesma coisa. E o filho do Bolsonaro se identificou muito com as ideias desse cara aí e tentou, ou pelo menos simulou, que estava tentando trazer esse cara para trabalhar na campanha do Bolsonaro aqui. Futuramente, no decorrer dos dias, essa empresa já denunciada, já acusada, já suspeita nos Estados Unidos, manifestou que não estava muito afim de trabalhar com o Bolsonaro. Pelo menos isso foi divulgado pelas matérias, como uma forma de descredibilizar esse tipo de notícia. O próprio filho do Bolsonaro havia procurado a empresa, se identificando com os ideais do cara por trás. E depois eles disseram que não tinha nada a ver, que os caras não vêm trabalhar para ele. Lógico, uma empresa suspeita trabalhando para o seu candidato, para o seu herói, vai pegar mal se ela está tentando manipular a opinião pública, correto? Então é melhor dizer que não está participando. É melhor dizer que não tem nenhuma ligação com eles. É assim que funciona. Eles mesmos assumem que você não pode perceber que é uma propaganda. Porque a partir do momento que você, uma pessoa individual lá, entender que é uma propaganda, você vai querer saber imediatamente quem é que publicou aquilo, qual a intenção. Quem é que está bancando aquela propaganda. E aí quebra o paráter de manipulação, porque você já fica em dúvida sobre a credibilidade, sobre as reais intenções. Enquanto você acreditar que aquilo é uma ideia sua, e que sem perceber você foi programado a isso, aí está valendo. A opinião pública está sendo manipulada com sucesso. Quando ela começa a duvidar sobre quem lá está manipulando, aí o programa está meio afetado. Entende isso? Por isso que você não pode perceber que existe a propaganda. Por isso que você não vai ficar sabendo de cara imediatamente, vão até acusar de ser fake news também, de que existem essas empresas trabalhando para algum candidato. Principalmente aquele ligado a fake news. Aquele candidato que gosta muito de abusar de notícias falsas para se beneficiar. Entendeu agora o esquema? Não estou aqui entrando no mérito sobre a acusação ser verdadeira, sobre os supostos 12 milhões de doação de empresas para empresas especializadas de torpedos de mensagens de WhatsApp, para manipular a opinião pública e, consequentemente, manipular o processo eleitoral. Isso seria um crime, causaria impugnação do candidato. Não estou entrando nesse mérito. Outro detalhe que eu gostaria de dizer para vocês. Muitas vezes vai acontecer, e deve estar acontecendo nesse momento, que pessoas ligadas ao adversário vão publicar, vão fazer ligação à campanha do seu inimigo político para tentar prejudicá-lo. Seria raro alguém descobrir ou ser acusado de ah, você é da campanha do Haddad e está patrocinando o Bolsonaro, deixou isso bem claro, que é para prejudicá-lo. É para ser acusado de ele estar sendo favorecido por uma doação ilegal. É uma manobra para o pessoal não perceber qual é o objetivo. E ama e vice-versa. Da mesma forma, o pessoal do Bolsonaro também faz propagações de notícias, como se passando por eleitores da esquerda para prejudicar a própria esquerda. Isso é tática de infiltração, tática de manipulação de percepção do povo, para você ficar confuso sobre quem está fazendo o quê, quem tem qual objetivo. Você está sendo enganado o tempo todo, galera. O tempo todo. Valeu a atenção de vocês aí. Falou.